Olá, boa tarde a todas e todos, quase boa noite, último horário aqui do espaço da academia do Votorantim Hub, bastante desafiador falar aqui no mesmo horário de Ana Moser, de Flávio Canto, de Serginho, mas vamos lá, conto aqui com a presença da Maury e do Paulo que são figuras tão ou mais incríveis que os que estão ali no palco. Eu sou Felipe do Instituto Votorantim, estou aqui para conduzir essa conversa de futuro da habitação e eu queria começar esse papo aqui de agora pedindo para que vocês refletissem por alguns segundos, que palavra vem na cabeça de vocês quando a gente pensa no que é moradia? Quando vocês pensam no que é moradia, o que vem na cabeça de vocês? Uma ou duas palavras? Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter pensado em família, segurança, em acolhimento, um espaço que seja de vocês, para a construção do indivíduo de cada um de vocês. Agora eu queria que vocês pensassem que mais de ou quase 16 milhões de famílias vivem em habitações inadequadas no Brasil e se a gente quer pensar no futuro da habitação, que é o que a gente vai discutir aqui agora, não dá para a gente tirar do radar esse contexto brasileiro, que é muito desafiador quando a gente pensa na habitação influenciando em diversas áreas de maneira muito transversal, como a gente viu em várias outras falas aqui desde ontem até hoje. Então, quando a gente fala de habitação, a gente também fala sobre saneamento, a gente também fala sobre educação, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre qualidade de vida. Então, acho que a gente aqui vai abordar na conversa um tema bastante transversal, com desafio sociais imensos, para que a gente possa refletir qual que é o futuro da habitação no Brasil. Para começar aqui a conversa, eu vou passar a bola para a Maury. A Maury é diretora executiva da Artemisia e eu gostaria que ela começasse aqui contando para a gente um pouco do contexto brasileiro, do setor de habitação, quais são os desafios que a gente enfrenta hoje no Brasil nesse setor. Gostaria também, Maury, que você contasse um pouco da iniciativa que a gente já vem conduzindo com diversos parceiros, com o Paulo e com o Vedacity, Tigre, Eternite, que participou também no primeiro lab. Iniciativas que a gente já vem conduzindo para trabalhar essa temática com o viés de impacto social, trazendo exemplos também de negócios que já enxergam nesse contexto desafiador diversas oportunidades que possam ser aproveitadas. Então, eu queria agradecer já a sua participação, a presença aqui hoje com a gente e pode se apresentar e contar um pouquinho para a gente desse trabalho que já vem sendo feito pela Artemisia junto com esses diversos parceiros na área de habitação. Obrigada, Felipe. É uma honra. Obrigada pelo convite de compartilhar esse trabalho que a gente tem feito nos últimos, praticamente, quase dois anos, né, Paulo, que nós começamos. Queria agradecer porque, na verdade, eu não sou nenhuma especialista ultra em habitação, né, e nem inovações em métodos construtivos, né, e nem uma futurologa ou futurista, não trabalho com isso. Mas entendo que o que a gente tem feito, né, e o trabalho da Artemisia com negócios de impacto social é, por si, um tema de vanguarda, né, e aí, como você bem mencionou, para pensar futuro de qualquer modelo de negócio e de qualquer nova estratégia, a gente parte do ponto do presente, do que a gente tem hoje, né, e o que a gente tem na Artemisia, a gente entende, é que o modelo mental que nos fez chegar até aqui, e o modelo mental que nos causou muita desigualdade, muita pobreza, muita infelicidade também, né. Então, o nosso trabalho, e aí o que eu vou, como eu vou organizar essa minha fala, eu vou falar um pouco desse conceito de negócios de impacto, e vou contar como que a gente vem endereçando as questões de moradia dentro desse universo de impacto, que é a nossa iniciativa conjunta, né, Artemisia, Gerdau, Instituto Votorantim, outras empresas da indústria. Então, para falar dos negócios, tem três coisas, né, três elementos que eu gostaria de chamar a atenção. Um é a questão da pobreza no Brasil, né, e pobreza sendo entendida como um conceito mais amplo, não só pobreza entendida como uma variável de renda, e pobreza sendo entendida como quão uma pessoa, ela está privada das suas capacidades básicas e privada de exercer seu pleno potencial. Então, nós vivemos num país hoje, segundo os dados do último censo de 2010, 112 milhões de pessoas no Brasil são consideradas da classe CDI. Então, é um contingente muito grande de pessoas, e esse contingente, embora principalmente anos 2009, 2010, um número grande de pessoas ascendeu em renda, uma massa de renda foi ascendida, que foi a época que a Artemisia começou a pensar sobre isso. Então, a gente via pessoas ganhando em renda, em massa crítica de renda, mas pessoas que estavam, talvez com o bolso cheio, mais privadas de educação de qualidade, saúde de qualidade, e morando muito mal. Privadas de serviços e produtos, que elas poderiam pagar, porque elas têm renda. Então, nesse sentido, é assim que a gente tem visto pobreza. E os negócios podem ser uma estratégia para endereçá-los. Tem um outro elemento para se pensar habitação e negócios de impacto, que é as questões das desigualdades sociais. Não sendo entendido apenas as desigualdades econômicas e sociais ou de gênero, mas a questão ambiental, de justiça climática. Então, esse é um outro elemento também que se soma à nossa visão de negócios para resolver problemas sociais. E um último elemento é um conceito que chama-se interseccionalidade, que é você entender que um indivíduo e as causas... Um indivíduo é muitas coisas e ele sofre várias opressões ao longo da vida. Então, por ser mulher é uma forma que ela compreende o mundo, por ser uma mulher negra é uma outra forma, ou por ser uma mulher negra que mora na periferia, se entende de outra forma. Então, a gente tem visto que a partir dos elementos de pobreza, desigualdade e uma visão, um olhar interseccional, os negócios de impacto, a partir disso, podem ser uma estratégia relevante para endereçar alguns desafios. E aí, em habitação, ele é um desafio enorme, e ele acho que é um dos mais interseccionais, podemos dizer assim. Porque quando eu falo de moradia, eu estou falando também de saneamento, eu também estou falando de energia, eu estou falando de onde essa pessoa recicla o lixo, ou qual o destino do lixo dela. Estou falando dos equipamentos públicos para ela ter o lazer, ou os filhos dela brincarem. Então, a questão da habitação, desde o início para Artemisia, lá em 2007, é uma questão core do nosso trabalho. Então, não dá para se pensar em um país mais ético, mais justo, com as pessoas morando da forma como elas vêm morando. E aí, há muitos anos prospectando empresas, então, o nosso trabalho está em prospectar empreendedores que tenham essa visão híbrida, que queiram desenvolver modelos de negócios, modelos lucrativos, modelos escaláveis, para resolver essas questões. E a habitação, infelizmente, foi um dos setores, tradicionalmente, acho que até também ter esse encontro, que a gente mais teve dificuldade de encontrar. Empreendedores com mindset híbrido, vamos dizer assim, que endereçavam a questão do impacto, como a questão do modelo de negócios. A gente via muitas iniciativas sociais sendo desenvolvidas maravilhosas, e que podem ser laboratórios e inovações super importantes. Grandes empresas atuando, ou empresas maiores atuando nesses setores, mas a gente teve muita dificuldade ao longo de 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, de encontrar realmente, assim, nossa, esse grupo de pessoas está criando algo para resolver um problema que vai fazer o morar, o bem-viver melhor. Mas, a gente... E aí tem alguns casos que a gente começou a trabalhar. Felizmente, a gente tem encontrado empresas que têm nos apoiado a incentivar cada vez mais, fomentar essas inovações. Então, o Lab, que é o nosso projeto em conjunto, ele é uma iniciativa para fomento de pipeline de inovações em escalas, empreendimentos e negócios, para resolver questões sociais e ambientais, dentro da questão da moradia. E ele é uma iniciativa que visa não só buscar soluções, desde novos métodos construtivos, métodos construtivos inovadores, mas também, dentro desse olhar interseccional, soluções de escaláveis para serviços de reforma, para a população de menor renda, soluções de financiamento, soluções, por exemplo, que façam melhor gestão condominal, condominial, acho que eu falei certo. A gente tem uma empresa, vou citar algumas empresas para dar um pouco mais de cor para o que eu estou falando. Tem uma empresa que se chama Smart Síndico, que ela surgiu a partir de três sócios, que tem uma vasta experiência em gestão de condomínios, de forma mais tradicional, e que eles começaram a se perguntar o que eles poderiam fazer para melhorar a gestão dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, ou programas de habitações de interesse social. Então, eles desenvolveram uma solução para os síndicos dessas habitações de interesse social fazer uma melhor gestão, com mais eficácia, com mais eficiência, capacitar esse síndico para ele fazer uma organização de caixa melhor, enfim, e para ir melhorando o condomínio para todo mundo. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de soluções fora da caixa que a gente está buscando no Lab. Tem uma outra empresa que a gente acelerou, que é uma solução de financiamento e leasing de placas solares, que alguns moradores podem, em conjunto, fazer o leasing dessas placas solares. Outros casos. Não estou chegando ainda nos casos dos labs. Isso eu vou contar, vou deixar o Paulo também contar, se ele quiser, senão eu quero dominar. Mas, uma das empresas que para a gente é habitação, enfim, essa empresa de energia solar é uma empresa que tem um instrumento financeiro para viabilizar a energia. A Smart Síndico é de gestão, com essa inteligência para habitações condominais. A gente tem outra empresa de gestão de resíduos sólidos, com modelos de pontos de coleta em regiões periféricas de resíduos, o que é uma inovação, porque muitas vezes esses pontos de coleta estão em locais bastante alijados de onde as pessoas, de fato, moram. E tem um caso que talvez vocês conheçam, que se chama Vivenda, que é uma das primeiras empresas que fazem um serviço de reforma e oferecem esse serviço para habitações em regiões extremamente vulneráveis e que a família, ela reforma ou banheiro ou ela troca o piso. São reformas não estéticas, são reformas que vão ter um impacto na melhoria da saúde das famílias. Então, o Vivenda, ele tem um sistema de pré-pagamento, então as famílias de baixa renda, elas pagam a obra em parcelas e depois que o pagamento está concluído, uma parte bastante grande do pagamento realizado, eles entregam um banheiro novo ou o novo sistema de iluminação e ventilação da casa em oito ou dez dias, muito rapidamente. Então, assim, é um modelo bastante inovador, porque para se estruturar e financiar esses moradores, foi feito junto a um grande banco, um instrumento de debênture para que investidores do banco, dentro de um mecanismo de debênture, com cotas filantrópicas, mais cotas com retorno normal, consiga, dentro desse mecanismo, financiar esses moradores para eles terem acesso à reforma. Então, quando a gente está falando de habitações, de futuro e desse meio, a gente fala de inovação, porque você atender um mercado que até então não é plenamente bem servido, você tem que inovar no seu DNA. E aí, dentro do Lab, nós lançamos a primeira edição, no ano passado, com esses vários eixos. Então, desde soluções de saneamento, a gente prospectou dentro de uma visão bastante ampla, eram seis eixos de busca, se eu não me engano. A gente identificou mais de... A gente olhou profundamente 340 soluções para ir chegando em um funil de seleção e nós trabalhamos com 14 empresas. E essas empresas, se eu estiver falando muito, Paulo, você me avisa, agora eu quero falar. Mas essas empresas passaram por um processo, são empresas em estágio inicial, mas nenhuma delas na ideia. Então, a gente só selecionou equipes empreendedoras que já estavam desenvolvendo um protótipo ou crescendo a sua solução. E essas empresas passaram por um processo intensivo e estruturado de apoio de seis semanas, numa metodologia que a Artemisa desenvolveu. e nessas seis semanas, os empreendedores, eles se colocam um desafio de negócio ou de impacto social para eles endereçarem em seis semanas e eles se comprometem com o grupo com esse desafio, com essa meta que eles estão propondo para eles mesmos. E aí, ao final das seis semanas, a gente avalia, tem um novo encontro e aí as empresas que mais andaram, que mais entregaram resultados concretos, elas são avaliadas para uma banca composta por os integrantes de todas as empresas parceiras e aí a gente acompanha. Então, a gente tem três empresas destaques. Posso contar quais são? Eu sei o que eu quero falar. Tá. Então, a gente tem uma empresa do Mato Grosso. Uma empresa do Mato Grosso, uma empresa de Porto Alegre e uma empresa de São Paulo. Então, a empresa de São Paulo é a Ecolar, então é um empreendedor que está desenvolvendo casas de baixo custo com materiais reciclados e é um jovem empreendedor e ele tem uma conversa com uma grande indústria que precisa fazer todo o uso correto dos resíduos e ele está construindo novas casas. Tem uma outra empresa de Porto Alegre que são meninas que desenvolveram uma plataforma de mão de obra de construção civil feminina para resolver problemas dos clientes. Então, são mulheres fazendo os pequenos conceitos e as pequenas obras. E tem a Digno Engenharia que é uma empresa de Mato Grosso que é uma empresa de reformas de baixo custo para habitações de baixo custo para famílias de baixo custo em Mato Grosso. Então, são esses três casos que a gente está acompanhando. E, enfim, agora acho que eu passo a bola para o Paulo, né? Ou você passa? Antes de eu passar a bola para o Paulo, eu vou só comentar alguns pontos que eu achei muito interessante, né? Nós, o Instituto Votorantim, a própria Votorantim Cimentos, a gente acompanhou o Lab 1 talvez de uma maneira ainda um pouco mais distante do processo porque nós nos tornamos parceiros agora no Lab 2, né? E foi muito legal ver que o Lab 1 trouxe alguns produtos muito importantes para esse meio, né? Então, é muito legal ver como já tem muita gente pensando em soluções para esses desafios sociais que são colocados no setor de habitação. Isso é incrível. É muito legal ter esse mapeamento de trezentas e tantas soluções, empresas, empreendedores que estão trabalhando nessa área, que querem continuar atuando nessa área e que podem desenvolver soluções pensando aí no futuro da habitação que a gente quer construir para um Brasil que tem essa série de desafios sociais para serem superados, né? Da mesma forma, é legal ver que já tem essas empresas um pouco mais maduras e é muito importante, acho que destacada essa iniciativa, a vontade de apoiar essas startups ainda num early stage, né? Umas startups que ainda não estão prontas para escalar, mas num setor que ainda está nesse nível de maturidade, é importante a gente também ter um pouco mais de paciência nesse apoio, né? Não necessariamente com o capital, mas entendendo que a gente precisa trabalhar com essas startups que ainda estão num estágio anterior no seu nível de maturidade, né? E o Lab, acho que, cumpriu muito bem isso. Cumpriu bem a ponto da gente pensar no Lab 2 e agora na tese de habitação também. Então, vou passar a bola para o Paulo. Paulo, eu queria que você comentasse, Paulo, gerente do Instituto Gerdau, queria que você comentasse um pouquinho para a gente o que motivou vocês da Gerdau a pensarem no Lab junto com a Artemisia, por que é importante para a Gerdau se aproximar dessa temática com esse viés de impacto social, o que vocês aprenderam no Lab 1 e o que vocês estão pensando agora junto com Rotorantim Cimentos, Vedacity, Tigre e outras empresas e parceiros para o Lab 2. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite do Instituto Votorantim. Um prazer, em nome da Gerdau, estar aqui com vocês compartilhando um pouco sobre essa temática de habitação que é um tema tão caro para a gente, falando enquanto empresas que trabalham no setor da construção civil, mas também enquanto brasileiro. a gente começou a discutir o tema da habitação dentro da Gerdau enquanto pauta social há mais ou menos uns três anos. A Gerdau vem passando por várias transformações de cultura, propósito, governança e há mais ou menos uns três anos a gente começou a avaliar a necessidade de alinhar a estratégia social da empresa com os negócios da empresa. Então, a gente por muito tempo investiu com uma pauta mais precisa em educação que é uma pauta super importante mas a gente acabou percebendo que tem outros temas muito próximos do nosso negócio como o tema da construção civil que acaba desdobrando no tema de habitação assim como um outro tema como a reciclagem que é um insumo que a gente utiliza na produção de aço e que a gente não estava dando talvez toda a atenção que a gente poderia dar nas comunidades onde a gente está e mais especificamente aqui no Brasil enquanto empresa brasileira fazer parte da busca por uma solução a nível nacional a gente assim como a Votorantim é uma empresa de origem familiar brasileira mas que atua também não só no Brasil mas também no continente americano como um todo e aí a gente teve essa preocupação de olhar quais são os pontos de vulnerabilidade social que a gente tem não só no Brasil mas inclusive nos Estados Unidos e Canadá que são talvez os países do nosso continente com maior desenvolvimento social e a gente acabou vendo que a habitação é sim uma pauta social bem latente nessas regiões e aí posso trazer um número só para trazer um contraponto que às vezes a gente fala isso não acontece nos Estados Unidos ou no Canadá hoje existe um milhão de pessoas nos Estados Unidos que não tem moradia que moram na rua mais principalmente na rua isso são dados do departamento de habitação do governo federal americano então a gente olha para o número da América Latina hoje um em cada quatro latino-americanos não tem casa com condições mínimas ou não tem casa nenhuma um em cada quatro no Brasil a gente tem mais ou menos 20% da população tu falou 16 milhões de famílias em termos de pessoas mais ou menos 20% da população brasileira não tem habitação ou tem uma habitação precária então a gente está falando de números enormes como foi mencionado antes ele está relacionado a temas de educação de saúde de abuso sexual de impactos ambientais então ele está ligado realmente com o tema de outras pautas que também são importantes na sociedade inclusive a educação que é uma pauta que tanto o Instituto Gerdau quanto o Instituto Votorantim trabalham há muito tempo então foi isso que nos trouxe para o tema habitação eu particularmente estudei bastante o tema nos últimos 18 meses dois anos mais ou menos e aí olhando com o viés de organizações muito grandes e que trabalham na construção civil sempre daquela não, mas a gente entende sobre construção civil então a gente também deve entender bastante sobre habitação e a gente entende muito sobre habitação do olhar dos nossos clientes muitas vezes que constroem talvez o mais próximo de uma vulnerabilidade social são construtoras que trabalham com Minha Casa Minha Vida tem várias que são tantos clientes da Gerdau quanto da Votorantim e Cimentos mas que atuam ali talvez na classe C quando a gente olha muito para a base da pirâmide a gente está falando de classe D classe E eles muitas vezes não acessam Minha Casa Minha Vida eles não conseguem acessar para você acessar Minha Casa Minha Vida você tem que ter CEP por exemplo eu não sei se vocês sabem existe um serviço em muitas comunidades do Brasil que é aluguel de CEP porque sem CEP você não consegue nem ter acesso a Bolsa Família e outros benefícios do governo para baixa renda então não necessariamente por existir o benefício a baixa renda consegue acessar e aí a gente começou a avaliar como que a gente poderia atuar nessa pauta de habitação tem várias organizações sociais que trabalham com essa pauta posso citar o exemplo de duas Teto e Habitat para a Humanidade que são organizações inclusive que não são brasileiras uma é chilena e a outra é americana mas que atuam em comunidades pontuais para atender essa escala que a gente está falando de 20% talvez da população brasileira nem todas as ONGs que existem ou se surgirem novas ONGs vão conseguir resolver o problema sozinhas então a gente entendeu que é uma solução interessante mas que precisa ter outros atores para ajudar a atacar esse grande problema então encontramos a Artemisa a gente começou a conversar acho que foi talvez 2016 final de 2016 e a gente ficou um ano e meio desenhando o que seria o Lab para realmente trabalhar com empreendedores que vão buscar soluções escaláveis lembrando que tem duas premissas para ser uma startup um negócio de impacto que é trabalhar com inovação e com escala então não adianta só eu trazer uma solução inovadora mas que eu não consiga sair de um bairro ou de uma zona da cidade de São Paulo se eu pegar só Recife e São Paulo são regiões totalmente diferentes clima diferente estrutura urbana diferente pega Rio de Janeiro que tem a questão dos morros então assim são contextos muito diferentes e por ser distintos precisa ter soluções localizadas e aí a gente estruturou o Lab e até uma das provocações do Felipe foi quando que a gente enxergou ter outros parceiros como investidores e como apoiadores do Lab a gente estava próximo de lançar o Lab a Mauri vai se lembrar era início de 2018 e aí as nossas organizações se juntaram para uma outra iniciativa nada conectada aos institutos mas sim ligada ao negócio que é o programa Juntos Somos Mais que é um programa de milhagem para atuar no varejo e a gente naquele momento a gente viu as organizações já estão criando amizades ou relacionamentos corporativos tem muitos valores próximos que juntaram essas empresas porque não também trabalhar uma pauta social além de uma pauta de negócio mais claro e aí a gente tentou por um tempo vimos que esse caminho acabou não avançando tinha outras prioridades era um programa uma empresa recém criada e a gente falou bom vamos deixar essa pauta congelada por aqui vamos botar o Lab para acontecer porque a gente já estava com dois, três meses passando e aí o sujeito é bom vamos conversar com os institutos e fundações dessas mesmas empresas e aí foi que a gente chegou no Instituto Vedacity no Instituto Carlos Hansen que é da Tigre conversamos com o Instituto Votorantim e com a área na época de sustentabilidade da Eternit e montamos esse pool de empresas no início o Instituto Votorantim acabou não conseguindo uma questão de prazos a gente realmente teve um prazo super apertado no ano passado mas rodamos ano passado essa aceleração com o objetivo bem claro como vamos atacar o problema de habitação no Brasil mas buscando soluções escaláveis e que não compitam com as ONGs que já trabalham que a gente fala muito não é uma discussão terceiro setor ou negócios de impacto é E então a gente pode atuar das duas formas porque a gente tem aí um número enorme de pessoas necessitando desse tema então foi aí que a gente entendeu que poderia trabalhar com essas organizações e fazendo uma última contribuição com a pauta da conversa que é o futuro da habitação a gente vem estudando dentro da Gerdau há muito tempo há esses dois anos o tema da habitação eu estive visitando ocupações comunidades de classe C comunidades de classe D comunidades de classe E que são contextos super diferentes posso citar dois exemplos para vocês Heliópolis que é uma região um bairro já há mais de 30 anos estruturado população basicamente classe C e D construções muito de alvenaria e que começam a crescer para cima então construções de 3 andares tem prédios até de 5, 6 andares que vão crescendo de forma desordenada é uma aula de arquitetura visitar Heliópolis até fica a recomendação e se for pegar no oposto tem uma comunidade aqui na zona norte que é chamada Capadócia que é a base da pirâmide é uma região ainda de barro uma área ocupada que pertencia ao governo e que são construções de madeira madeira ou plástico papelão o que eles conseguem encontrar na rua e montar então a gente está falando de uma estrutura que não tem a ausência total dos serviços públicos saneamento água eletricidade enfim é tudo informal e a base base da pirâmide muitas vezes essa população nem aparece nos dados estatísticos que a gente tenta acessar para entender mais sobre essa população e é uma população que está sempre fazendo reforma assim como o pessoal de Heliópolis consumo de de cimento de tijolo de aço de materiais que a gente vai falando de reforma ou de construção porque a família se muda ou nasce um filho aí o filho vai casar e faz o segundo andar aí o neto vai casar aí constrói o terceiro andar e é assim que vai indo tem até o comércio das lajes então tu vende o segundo piso vende o terceiro piso e são mercados que estão sempre funcionando na construção civil e a gente olha para o viagem das empresas que a gente faz parte elas querem atuar no varejo muitas já atuam mas estão querendo aprender mais sobre o varejo e esse é o mercado formiguinha é um mercado que mesmo na crise continua acontecendo continua tendo essas expansões expansões de novo não organizadas ou não geridas então a construção é muitas vezes irregular e que vai gerar problemas futuros de problemas de saúde questões muitas vezes falando o caso de Capadócia a família inteira mora no mesmo cômodo alto índice de abuso sexual de criança porque todo mundo dorme no mesmo cômodo então assim são vários problemas sociais causados por uma questão habitacional não resolvida e aí é um pouco do que nos trouxe aqui convidar organizações como o Instituto Votorantim Votorantim Cimentos a fazer parte dessa dessa busca de uma solução o que a gente pode enquanto organização contribuir para esse tema social brasileiro extremamente latente e aí são alguns números legais do Lab do ano passado que é um pouco da expectativa desse ano das 15 startups ou empreendedores que foram aceleradas ano passado a gente teve 4 regiões do Brasil representadas no final só não foram aprovadas na banca de participação a região norte mas teve centro-oeste nordeste sul e sudeste dos 15 líderes de startup 8 eram negros tanto mulheres quanto homens e praticamente 50% eram organizações lideradas por mulheres então a gente entende que o nosso lab ele também tem que refletir a diversidade do Brasil não adianta a gente pegar só startups da região de São Paulo Rio Minas Gerais e achar que vai resolver o problema de um país com a dimensão continental como o Brasil então acho que os números que a gente tem foram super positivos a gente está com uma expectativa super alta para o Lab 2 com a entrada da Votorantim Cimentos e também alguns parceiros técnicos que estão com a gente a Caixa Federal é um parceiro técnico tem outras organizações como o CAL que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasileiro que entrou super apoiando convidando os arquitetos do Brasil são mais de 150 mil arquitetos a participar dessas soluções e só fazendo o porquê da Caixa Federal eles foram a organização a organização que criou o Minha Casa Minha Vida dentro do governo ou seja, o governo federal encomendou o programa Minha Casa Minha Vida para a Caixa Federal então se eles são a organização os atores que estão criando políticas públicas ótimo trazer eles para perto para eles entenderem e aprenderem junto com a gente e também poder levar isso para dentro de casa e ajudar o governo federal governos estaduais a melhorar as políticas públicas então é um pouco dessa história Obrigado Paulo muito bacana ouvir de você como isso começou dentro da Gerdau junto com a Artemisia acho que foi um movimento muito importante da Gerdau perceber que num contexto social desafiador como eu já comentei mas com um déficit quantitativo e qualitativo na área habitacional a empresa grande pode encontrar tantas oportunidades quanto o pequeno empreendedor ou o novo empreendedor que está montando ali o seu negócio para atender uma determinada oportunidade nesse contexto que é posto então é muito legal identificar essa sinergia numa grande empresa como a Gerdau acho que é um movimento parecido com o que passamos dentro da própria Votorantim acho que só para encerrar e depois abrir também para perguntas que eventualmente vocês tenham queria comentar um pouquinho só do Lab 2 e da tese que a gente está desenvolvendo então acho que o Lab 1 tem esses números que são incríveis o que justifica a gente pensar num Lab 2 que vai ser lançado esse ano acho que isso contribui cada vez mais para a gente sedimentar esse setor e fomentar cada vez mais o surgimento de novos empreendedores e o amadurecimento dos empreendedores atuais que trabalham com habitação porque só assim a gente consegue construir essa habitação do futuro que a gente tanto quer trabalhando com essas demandas sociais que a gente encontra e para isso acho que a gente pode comentar Mauri e Paulo um pouco dos próximos passos que a gente tem no Lab 2 o lançamento da tese e se você quiser comentar Mauri um pouquinho do que vai estar contemplada na tese do setor de habitação pela experiência que você já tem em outros setores também e o Paulo comenta um pouquinho das expectativas com o Lab 2 que deve ser lançado aí no segundo semestre também A tese é um estudo é um estudo com o objetivo de identificar oportunidades para fomento, geração, investimento e criação de negócios para resolução dos problemas de habitação então ela busca olhar quais são as necessidades da população de menor renda dentro do tema onde a população de menor renda não está sendo bem servida em termos de produtos e serviços e aonde onde que o governo a regulamentação está apontando e quais são algumas oportunidades para a gente desenvolver negócios olhando essas pessoas à luz do que a regulamentação permite então é um documento na verdade vivo com muito conhecimento estruturado com olhar a lente é olhar para o indivíduo e estruturar conhecimento para que a gente vê que às vezes os mercados e o comportamento do consumidor de menor renda muita gente não sabe não existem muitas informações de mercado sobre isso então você tem um conhecimento estruturado organizado sobre esse tema e como a população de menor renda interagem com esse tema e aí olhando o tema de forma ampla sobre todas essas perspectivas que a gente mencionou não só a habitação em si mas tudo que envolve o morar e aí esse estudo vai estar ele é aberto ele é disponível ele está sendo feito a muitas mãos porque todas as empresas estão participando e ele é para um conhecimento para ser disseminado a gente vê que ele tem uma vida longa a gente tem teses que a gente fez em 2012 que a gente ainda vê que tem muito tem alguns dados um dado ou outro mudou mas acho que isso é ruim até mas assim é um documento que dá para ter vida longa e aí serve tanto para fundos verem oportunidades de investimento aceleradoras acelerarem melhor empreendedores utilizam dados da tese para os seus pitches de investimento então ele ele acaba sendo um documento com várias funções e pode orientar os institutos nas melhores estratégias de investimento dentro das áreas complementando a questão da tese a gente foi aprendendo ao longo do ano passado do lab e a gente viu que muitos dados a gente foi descobrindo ao longo do lab tem talvez só um estudo muito profundo que foi feito pelo Instituto Fundação João Pinheiro de Minas Gerais sobre habitação mas há muitos anos e aí a gente trouxe essa pauta bom, já que a Artemisia também especializa em fazer essas teses fez sobre outros temas por que não fazer isso assim como uma contribuição para as nossas organizações mas também para a sociedade poder atuar a gente fala não é concorrente para resolver uma pauta social a gente tem que ser complementar e não ter overlap também de iniciativas então um pouco da expectativa que a gente tem é qual é a radiografia o diagnóstico do Brasil qual é a foto do Brasil que possa servir para várias organizações inclusive para empresas que vão, sei lá construir daqui a pouco está construindo uma região e outra região que tem mais necessidade de habitação então esse é um pouco da nossa expectativa com a tese eu sei que algumas organizações enormes como a ONU Habitação que é super respeitada foi entrevistada está contribuindo vários atores também muito conhecidos e até acabei de receber informação aqui dia 13 de agosto de manhã vai ser o lançamento da tese vai ser um evento aberto vai ser aberto para convidados e também vai ser a primeira informação lançamento do Lab 2 então 13 de agosto a gente está trabalhando já com essa data inclusive para ter já que a gente não teve acesso ao material então a gente está super animado com uma expectativa alta o que vai ser o conteúdo e também ficou convite para as organizações que são negócios de impacto empreendedores ficar atento a essa data para inscrever os seus negócios a partir de agosto vão estar abertas as inscrições do Lab 2 Perfeito queria agradecer imensamente a participação de vocês foi enriquecedor aqui trocar essas experiências está sendo enriquecedor todo o processo do Lab então é incrível a gente poder interagir com Artemisia que é uma grande referência na área poder interagir com outras grandes empresas e poder aprender muito com todos vocês então isso é muito enriquecedor desse processo todo que a gente tem com o Lab e agora ainda mais com a tese que será lançada em agosto obrigado aí por aguentarem aqui Firme Fortes no último horário obrigado